Neste ano de 2018, a Polícia Rodoviária Federal está comemorando 90 anos de fundação. No dia 23 de julho é o dia do Policial Rodoviário Federal. Já no dia 24 é o dia específico de fundação da Polícia Rodoviária Federal. Em quase um século de existência, muitas ações já foram desenvolvidas. Nos últimos anos, uma grande quantidade de apreensão de drogas, armas, veículos recuperados, pessoas abordadas. A apreensão do entorpecente aconteceu por volta das 9 horas da manhã de sábado. A droga foi apreendida no município de Nova Lacerda. Foram mais de 21 quilos de pasta base de cocaína. Dado o ônibus do Eucatu, Porto Velho e Criciúma, e em cima, conversando com os passageiros, uma das passageiras demonstrou um nervosismo exacerbado. Ao fazer a entrevista policial do condutor e da passageira, ocorreram divergências nas respostas e a gente decidiu realizar uma busca mais minuciosa no veículo e tivemos êxito de achar um fundo falso no porta-malas. Foi percebida uma estrutura que não era originária da mala, uma estrutura que a gente chama de fundo falso. E ao verificar, de fato, essa estrutura foi encontrada e tivemos a felicidade de encontrar as 18 armas. Todas as armas são importadas, calibre 9 milímetros, é um calibre restrito. Aqui em Pontes Lacerda, o posto da sétima delegacia foi instalado ainda na década de 80. E de lá para cá, muito serviço por parte desta polícia, que tem sido um braço forte na segurança pública na região de fronteira. Neste dia 23, por ocasião do dia do Policial Rodoviário Federal, nós tivemos a oportunidade de acompanhar o trabalho de dois profissionais aqui no posto da sétima delegacia. Um novato e o outro com quase 10 anos de atividades. Ambos com as mesmas expectativas. Trabalhar em prol da segurança nas rodovias federais. O trabalho na Polícia Rodoviária Federal é um trabalho gratificante e é um trabalho bem diversificado. Então a minha escolha pela PRF foi exatamente por esse leque de opções que a polícia te dá para trabalhar. Além desse trabalho que a gente está fazendo hoje aqui, que é a fiscalização na pista, eu já atuei bastante tempo com o radar, o radar fotográfico, e talvez uma das minhas preferências de trabalho na Polícia Rodoviária Federal é a educação para o trânsito. Trabalho bastante também com educação para o trânsito, nas escolas, em postos de combustíveis, nas abordagens também. Então quem entra na Polícia Rodoviária Federal, ele vai se identificar com alguma coisa. Porque o leque de trabalho é bastante grande. Trânsito, criminalidade, educação para o trânsito, existe também o trabalho burocrático, administrativo. Então eu acredito que isso faz com que a experiência seja agradável, você não cai nunca em uma rotina. Nesses mais de 8 anos atuando na Polícia Rodoviária Federal, qual o melhor momento e aquele momento não tão agradável na sua profissão? Eu creio que para mim o melhor momento, ou podemos dizer os melhores momentos realmente, é quando estamos trabalhando ali com educação para o trânsito. Uma coisa que me agrada muito quando nós visitamos escolas, por exemplo, trabalhamos com crianças de prézinho, até jovens de ensino médio ou da faculdade. Quando trabalhamos com as crianças o objetivo é formar a longo prazo um grupo de condutores que seja consciente. Quando trabalhamos com os jovens que já dirigem é procurar conscientizá-los da importância do trânsito, dos perigos do trânsito e tal. E a experiência que sempre é desagradável é quando a gente tem que atender um acidente onde há vítimas mortas. Isso é sempre uma parte desagradável do trabalho e infelizmente é muito recorrente. Morrem no Brasil mais de 40 mil pessoas todos os anos vítimas de acidentes de trânsito. Esse dia 23, dia do Policial Rodoviário Federal, tem o que comemorar ou não teria o que comemorar? Essa é uma questão realmente bem interessante. Segundo alguns estudos, hoje o número de policiais é mais ou menos o mesmo do que existia em 1994. Mas a malha viária cresceu e o número de veículos então nem se fala, cresceu muito. Agora o que comemorar? Com certeza, há muito o que comemorar. A PRF tem feito muitas apreensões de ilícitos, armas, drogas, mandados de prisão. Tem efetuado um trabalho realmente muito interessante. As fiscalizações, o número de fiscalizações, apesar do efetivo baixo, é um número bem considerável. Então eu creio que a PRF tem feito um papel muito importante na sociedade. Tanto a sociedade local, como por exemplo aqui em Pontes de Lacerda, estamos aí atuando em conjunto, em parceria com as outras forças policiais e no âmbito nacional também, participando de todo o grande evento, de todas as grandes operações que acontecem no país. Então é uma polícia realmente que faz a diferença. Então isso é um fator realmente positivo que a gente sempre comemora. Mas quando o efetivo melhorar, certamente vamos poder prestar um serviço ainda melhor para a sociedade. Da sala de aula para as rodovias, fala dessa mudança radical na sua vida profissional. Eu tinha sempre um sonho de ser policial rodoviário federal, haja vista toda essa questão de educação no trânsito, a preservação social que o trabalho proporciona, que é uma questão até de vida, pode-se dizer assim. Haja vista que a Polícia Rodoviária Federal trabalha preventivamente na questão de acidentes e criminalidade, principalmente. Isso sempre me atraiu muito. A minha área anterior era uma área que já lidava com a questão educacional também. E eu acredito que o que a experiência me traz de vida na área de professor, na área de educação, eu estou tentando trazer para a Polícia Rodoviária Federal para somar na qualidade do trabalho dessa instituição. E estou muito satisfeito, estou muito feliz. Estou me identificando com outras áreas também, que é o combate à criminalidade. Essa questão de fiscalização de trânsito, que permite com que as rodovias sejam mais bem transitadas, que a população se sinta mais segura, inclusive com relação à questão de vida mesmo. É muito importante o trabalho da Polícia Rodoviária Federal, principalmente nessa questão da segurança e da vida das famílias na sociedade brasileira. Por que Pontes e Lacerda, de Passos? Pontes e Lacerda é uma experiência nova na minha vida. É um lugar acolhedor, muito distante de onde eu venho. Em compensação, vive quem se adapta. É através das dificuldades que a gente segue em frente. E eu vim para Pontes e Lacerda porque é um lugar que me chama muita atenção por ser região de fronteira. Eu gosto de trabalhar no combate à criminalidade. Aqui acontecem situações que a gente realmente se envolve com essas questões de criminalidade. E também porque não tem como não falar que essa cidade é maravilhosa. Eu gosto muito de Pontes e Lacerda e estou me dando muito bem aqui. Pé no chão, mente na imensidão, como diz a música do sábio Chico Sainz. E eu trouxe Pernambuco embaixo dos pés, mas minha mente está aqui em Pontes e Lacerda. Eu estou muito satisfeito.